Bom dia, família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 14. A vitória de Jônatas Um dia, Jônatas disse ao rapaz que carregava suas armas, Vamos até o acampamento filisteu, que está no outro lado dos desfiladeiros. Mas Jônatas não contou ao seu pai o que ia fazer. Saúl estava em Migron, perto de Gibeá. Acampado debaixo de um pé de Romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube, sobrinho de Icabó. Icabó era filho de Phineas e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jônatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jônatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento do silisteu, havia grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bocês e a outra de Senê. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Micamas, e outra no lado sul, de frente para Jeba. Jônatas disse ao rapaz que o acompanhava, vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu, faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jônatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos. Por isso será o sinal de que o Senhor Deus nos deu a vitória. Aí, os dois deixaram que os filisteus os vissem. E estes disseram, vejam, alguns hebreus estão saindo das torcas, onde estavam escondidos. Então, os soldados filisteus chamaram Jônatas e o rapaz. Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jônatas disse ao rapaz, siga-me. Pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jônatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Os espiões de Saúl que estavam em Jibeá, no território da tribu de Benjamin, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então, Saúl disse aos seus oficiais, contem aos nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estava faltando Jônatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saúl disse a Ias, o sacerdote, traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saúl estava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saúl disse ao sacerdote, você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que estavam passando para o lado do silisteu e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram a Saúl e Jônatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os silisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os silisteus, lutando todo o caminho até além de Beth-haven. E o Senhor Deus deu naquele dia vitória ao povo de Israel. Naquele dia os israelitas estavam fracos de fome porque Saúl havia feito este juramento. Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saúl. Mas Jônatas tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo. Por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num papo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor, mas um dos homens disse, todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou, dizendo, quem comer qualquer coisa que seja, será amaldiçoado. Então Jônatas respondeu, o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco desse mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Mikamas até Ain Jalou. A essa altura os israelitas estavam muito fracos de fome, por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram a carne com o sangue. Aí alguém foi dizer a Saúl, olha o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saúl gritou, isso é traição, olha aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda, vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus comendo carne com sangue. Por isso naquela noite todos trouxeram o seu gado e o mataram ali, e Saúl construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saúl disse aos seus soldados, vamos descer de noite e atacar o filisteu, até o amanhecer nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam, faça o que achar melhor, mas o sacerdote disse, primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saúl perguntou a Deus, devo atacar o filisteu, tu darás vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saúl disse aos oficiais, venham aqui e descubra que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho, Jônatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada, então Saúl ordenou, fiquem todos de um lado. E eu e o meu filho, Jônatas, nós faremos o outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saúl disse ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for a minha ou de Jônatas, responde pela pedra marcada, urinho. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo responde pela pedra marcada com mim. E a resposta indicou Jônatas e Saúl, e não os soldados. Então Saúl disse, faça o sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jônatas. E Jônatas foi indicado. Então Saúl perguntou, o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jônatas. Estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saúl. Mas os soldados responderam, isso nunca. Jônatas que deu esta grande vitória ao povo de Israel não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jônatas da morte. Saúl parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que se tornou o rei de Israel, Saúl lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos. Os povos de Moab, de Amon, de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. Em toda parte em que lutava era vitorioso. Saúl lutou corajosamente e venceu os amalequitas. E defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saúl tinha três filhos, homens, Jônatas, Ispe e Malquisua. A sua filha mais velha chamava-se Merab e a mais nova, Mikau. A sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimas. O comandante do exército de Saúl era do seu primo Abner, filho do seu tio Ner. Quis o pai de Saúl e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saúl lutou ferozmente contra os filisteus. E sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. Filha amada, filha amada, amém!